Olá, eu sou o Mandão Tobias, para mim é uma honra muito grande estar participando dessa promoção da Liga Nacional de Futsal aqui do Brasil e falar de um momento muito importante da minha vida que foi em 1996, onde eu tive o privilégio, a honra de representar o meu país, a Seleção Brasileira de Futsal, jogando aquele campeonato mundial ali em Barcelona em 1996, no qual a Seleção Brasileira conquistou o seu quinto título mundial. E a sensação foi indescritível, você saindo do Brasil para representar o seu país contra outras nações e voltando de uma forma gloriosa, com título e representando bem o seu país. Então, isso foi um privilégio que eu tive, sempre pensei, sempre visualizei e eu tive essa oportunidade. Agradeço a CBFS, a todos os meus companheiros que participaram junto conosco desse grande feito ali em 1996 e aproveitar, desejar todas as sortes de bênção para a Seleção Brasileira de Futebol, que vai representar o nosso país, mais de 200 milhões de habitantes aqui hoje, aí na Rússia.